Essa doca é muito apertada, está tudo arrebentada lá atrás, o palão está jogando lá, está tudo arregaçado a ponta lá. Esse garrinho está desarrumado, muito fritinho. Tem uma chapa lá que está arrebentada, aí enrosca a ponta de saída, muita percadinha, dois lagos, deixa eu mostrar o outro lado para vocês, não dá nem de ver lá, tão ruim que é. Ela passa exatamente nos partidos. Vou levar um pouco para lá. A carreira está fora aqui. Vai lá para o outro lado. Olha a distancinha que está lá. É quatro dedos, literalmente. É quatro dedos, literalmente. Muita quente aqui. Vamos jogar para o outro lado, vamos curar até o outro lado. Quando eu falo que é quatro dedos, vocês não acreditam. Não dá nem quatro dedos, três dedos, dois dedos, bem apertados, dos dois lados. Olha lá dentro. Para vocês verem. Como é que o cara faz uma doca dessa, hein, palão? E é tudo escuro lá atrás. Quer ver o outro lado, olha lá. Olha lá. É muito apertadinho. Vamos lá, vamos colocando. Agora acho que vai, hein. Bem retinho, né, palão? Embora eu já ir para manaubrar para não bater. Embora você ir reto. Vai, vai. Embora você ir reto. Dois dedos. Aí, vai embora. Vou pular assim para sair que a minha porta está saindo. Tem aquela chapa ali, Jair. Tem uma chapa ali pegando. Aí, joga lá para jogar cabelo pra lá. Aí. Não, Jair, ao contrário. Vou jogar a carreta para lá. Então. Lá tem espaço assim, olha. Então, estou jogando. Assim ela vai vir para cá, olha. Não, está indo para lá, olha. Ah, tem que jogar o peito para lá. O peito dela, o peito dela para lá, Jair. Dá um continuo, nada. Esse. Esse. Para abrir para lá, esse. Aqui tem espaço. Vai lá ver lá o eixo lá, Paulo. Vai ver se não vai pegar o eixo lá dentro na roda do ar. Vou tirar de volta. Cara, por que fazer uma dota tão apertada dessa? Vou tirar tudo junto. Vou colocar lá. Tudo assim para lá. Dois minutos para lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou ter que dar uma limadinha nela. Vou ter que dar uma limadinha nela. Esses caras ficam gritando lá dentro do barco. Ficam babacas, olha. Tirar fora ali o melhor. Cara, é um troço chato. Vou tentar arrebentar e pulso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.